Quer acompanhar a evolução dos nossos empreendimentos? É muito fácil! Acesse nosso site www.graalengenharia.com.br Escolha o empreendimento que deseja ver a evolução da obra. Clique em Acompanhe a obra e tenha total acesso às porcentagens da evolução da obra. Além disso, você consegue ver as fotos do andamento da obra de cada categoria. As fotos são atualizadas toda semana para manter vocês cada vez mais conectados com a Graal. Fique ainda mais por dentro acessando nossas redes sociais. Publicamos fotos dos empreendimentos e outros conteúdos interativos. Acompanhe a obra e fique por dentro de todas as novidades da evolução do empreendimento. Graal. Construímos por você.